Onde tem esse lado é que é o coração E eu preciso sempre ter por perto esse seu olhar Que me traz o sol Com seus beijos, posso ter a fé imortal Estamos juntos, nada pode currar me fazer chorar E machucar Em meu corpo, em minha alma Eu te quero, sei que você é pouco anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei que é na mente Eu sei que é o coração